Este rap foi a forma que eu encontrei de agradecer a todas as comunidades Que me apoiam e que se amarra quando eu mando Bota a cara! Na humildade cobra cega sai pra lá Eu meia noite na favela vou cantar E nesse rap eu quero agradecer tanta favela que esse rap é pra você Eu quero agradecer o Salgueirão, Vila Ideal, Rato, São João, Matriz, Cancredo e Pica-Pau Cantar galo e pavão, pavãozinho e jacaré Sampaio, Mangueira, Chatuba, Morro da Fé O parque das missões, prazeres e dois irmãos A Pedra do Safo, Camarista e Pereira O Zinco, Tabajara, Formiga, Borel, Turano Vila Operária, Rocinha, Alta e Mineira Ligário Geral, Vila Kennedy, Batô Manguinho, Proença, Rosa, Muita paz e muito amor Grota Nova, Brasília, Fazendim e Chapadão Muito obrigado ao Complexo do Alemão A Cidade de Deus, a B2 e a Nova Holanda O Parque União, Odo e Serra Coral Desculpe meus amigos se eu esqueci alguém Muito obrigado ao Morro do Vidigal Na humildade cobra cega, sai pra lá Eu meia noite na favela vou cantar E nesse rap eu quero agradecer Canta a favela que esse rap é pra você Na humildade cobra cega, sai pra lá Eu meia noite na favela vou cantar E nesse rap eu quero agradecer Planta a favela que esse rap é pra você Eu quero agradecer o Salgueirão, Vila Ideal Rato, São João, Matriz, Tancredo e Pica-Pau Canta, Galo e Pavão, Pavãozinho e Jacaré Sampaio, Mangueira, Chatuba, Morro da Fé O Parque das Missões, Trazeres e Dois Irmãos A Pedra do Sapo, Camarista e Pereira O Zinco, Cabajara, Formiga, Borel, Turano A Vila Operária, Rocinha, Altai Mineira Vigário Geral, Vila Kennedy, Batô Manguinho, Proença, Rosa, Muita paz e muito amor Grota Nova, Brasília, Fazendinha e Chapadão Muito obrigado ao Complexo do Alemão A Cidade de Deus, a B2 e a Nova Holanda O Parque União, Rodo e Serra Coral Desculpe meus amigos se eu esqueci alguém Muito obrigado ao Morro do Vitigal Na humildade cobra cega, sai pra lá Eu meia-noite na favela vou cantar E nesse rap eu quero agradecer Canta a favela que esse rap é pra você Não é humildade cobra cega, sai pra lá Eu meia-noite na favela vou cantar E nesse rap eu quero agradecer Canta a favela que esse rap é pra você Canta a favela que esse rap é pra você